O Ministério da Saúde segue monitorando as crianças que receberam vacinas contra a Covid-19 destinadas a adultos. Em visita a Paraíba, onde ocorreram esses casos, o ministro Marcelo Queiroga reforçou a importância dos protocolos para a aplicação do imunizante nesse público. Marcelo Queiroga foi até o município paraibano de Lucena para acompanhar o caso do grupo infantil que recebeu por engano vacinas contra a Covid-19 destinadas a adultos. O ministro destacou o papel das autoridades locais na campanha de vacinação. É fundamental que cada secretário municipal de saúde, cada agente de saúde, aqueles que estão na ponta, se responsabilizando pela campanha de vacinação, não tenham os cuidados devidos, porque temos que proporcionar segurança, sobretudo para as mães. O Ministério da Saúde monitora todos os eventos adversos relacionados às vacinas contra a Covid-19. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde são os responsáveis pelo armazenamento correto, acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses. Esta mãe, de uma das crianças vacinadas com imunizante para adultos, afirmou que o filho não teve febre ou sequelas da aplicação da vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez algumas recomendações sobre a vacinação infantil. A vacinação das crianças deverá ser realizada em ambiente separado dos adultos. As crianças devem ser acolhidas e permanecer no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos para serem observadas. A recomendação também é que a dose contra a Covid não seja aplicada junto com outras vacinas do calendário infantil. O responsável que vai aplicar a vacina deve avisar aos pais sobre as possíveis reações, como dor, febre, calafrios. Os pais devem procurar um médico caso a criança tenha dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina. Ainda na Paraíba, em Monteiro, o ministro Marcelo Queiroga acompanhou a testagem para a detecção da Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Os testes foram enviados pelo governo federal e visam garantir um retorno seguro às aulas.